Conta a história. Tem uma historinha, né? Tem uma historinha. Então a gente sempre conta um pouco de história antes de começar ao ponto de hoje. Então até chegar nos hidróxidos, como que foi essa história, né? Desde os tempos antigos, lá nos tempos dos faraós, já existia a necessidade de alisar os cabelos. Exatamente. Cleóptra usava peruca, ela raspava a cabeça e ela usava peruca muito lisa, muito chapada, exatamente por essa necessidade de alisar o cabelo. Então a gente percebe que isso é muito antigo e é legal você conhecer a história, você saber de onde se originou isso. Exatamente. Então utilizava-se banho de porco, óleo de peixe, sebo, tudo para deixar o cabelo extremamente encebado, sem um frio, sem um fio fora do lugar. Então desde os tempos faraólicos, já existia a necessidade de ter embelezamento com os fios bem... Cabelos com ferros, né? A gente nem sabe disso, né? Quando eu comecei na profissão, ainda tinha muita gente que usava. Sim, sim. Em 1919, né? O cabelo começa a se alisar e alinhar os cabelos com os secadores e nascem então esses ferros de Marcel, né? Que a gente chama de ferro Marcel, que serviam para modelar os cabelos. Ela é muito utilizada, por exemplo, né? O Marcel, com o passar dos anos, entre 80 e 90, se resgatou isso. Você vê que o Marcel foi criado no século XIX, né? Que eles usavam ferro mais bruto, mas por volta dos anos 90. Se não me engano, em 1932, que começaram a utilizar as primeiras modelagens com ferro esquentado no carvão, porque ainda não tinha essa coisa de tudo moderno como é hoje, né? Tudo que liga na tomada. Então se esquentava no carvão, usava ferro de passar roupa com carvão para passar os cabelos e ter a fibra bem... Exatamente. E aí, a gente passando por isso, olha lá, sai, né? Essa coisa de, junto com essa coisa de modelar, né? Com água quente, coisas aquecidas, entra o ferro Marcel, que foi muito utilizado. E em 1912, né? Acidentalmente, Garrett August descobre o líquido alisante. E aí começa toda essa história de alisamento. E aí, a Madá tem um inglês perfeito. Volta lá na foto, irmã, amiga, para um pouco. Eu gosto... é... eu dei uma pesquisada, né? Você deu uma pesquisada? Lógico que eu ia dar uma pesquisada nisso. Então, em 1912, Garrett, ele tinha uma empresa de costura. Então, nas máquinas de costura, queimavam os tecidos. Então, houve a necessidade de ele criar um óleo para passar nas máquinas, para não queimar o tecido. E quando ele começou a utilizar esse líquido, ele percebeu que os cabelinhos do pano ficavam lisos. Nossa! E aí, ele falou assim, peraí, eu vou experimentar isso. Pegou o cachorro do vizinho, aplicou no pelo do cachorro e ficou liso. Aí, o que ele fez? Aplicou nele mesmo. E aí, ele teve o cabelo lisinho. E aí, na época, em 1912, o preconceito nos Estados Unidos ainda era muito grande. Os afro-americanos sempre passavam por muitos preconceitos. E ele tinha um cabelo tão liso com o líquido que ele inventou, que ele se passava por índio. Que legal! Então, para domar o preconceito e sobreviver. Então, ele é um inventor e aí surgiu o primeiro alisamento. Olha! E ele fez a lição de caras, hein, gente? E ele estabeleceu a J.A. Morgan Cabelos. Ah, muito bom! E aí, aqui, a gente... Eu vou só pular agora, porque a gente vai falar dela mais na frente, né? Tem outra, então a gente vai pular só para dar uma continuidade na história, né? Em 1914, né? Surge aí a base de sódio. O primeiro sódio surgiu em 1914. Mas ele se protagonizou de verdade em 1850. Foi nessa década que ele passou a ser usado pelas famosas americanas. Sim. E aí, uma cantora, Betty McLaren. Ela foi a primeira que usou, então, virou uma febre na época do sódio. E foi nessa mesma década que chegou no Brasil o sódio com toda a força. E olha que coisa incrível. Se você ver vídeos de músicas, né, antigas, nessa década de 50, 60, 70, você vai ver os negros com os cabelos muito, 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 muito lisos. Muito. Exatamente. Então, já era a base de soda cáustica, né? Exato. O sódio que chegou para revolucionar. Mas, né... Opa, desculpa. E aí, em 1964, foi criado o famoso... Enemaru. O Enemaru. Que eram alisamentos a bases de sais metálicos, tá? Então, assim, a gente colocou o Enemaru aqui, porque esse é que todo mundo conhecia, né? Na época, ele era alisitinge, mas ele sempre, né, ele foi criado com uma base mais metálica. Qual era a diferença disso para hidróxido de sódio? O sódio, quando ele era aplicado, tinha que ser aplicado no lavatório, porque, assim, era... Muito rápido a ação. Tinha que ser muito rápida a ação. Tinha que ser aplicado no lavatório, aplicava umas mexinhas, começava a arder, alinhava, já tinha que enxaguar. Aí, a empresa de cosméticos, né, inteligentemente, lançou um alisamento a base de sais metálicos, que era suave, né? E, por ter um pigmento escuro, ele alisava e tingia. E o Enemaru, aí, era um dos mais conhecidos da época, né? E ele só tem um problema. Ele é incompatível com oxigênio, com agentes oxidantes, com álcoolis, com amônia, com hidróxidos. Então, é o único problema. É. O único problema era esse. Para isso, a Elisava e tingia. Em 1970, na contramão, aí, do movimento do Black Power, né, a gente tem aí a Light Company lança o relaxamento à base de hidróxido de potássio. Então, era uma época que tinha todos os cabelos hippies, né, aquela coisa da liberdade, todo mundo assumindo o seu próprio estilo. E aí, o hidróxido de potássio foi lançado na contramão. Exato. Muita gente utilizou, mas ele era extremamente agressivo. E aí, nessa mesma época, acontecem muitas alopécias, de muitas pessoas que perderam, realmente, o nascimento de novos fios pela agressividade do produto. É, por ser tão forte, né? E o que é engraçado é que, assim, a moda vai e volta. Vocês veem, em 1970, todo mundo usava Black Power, não sei o quê, e na contramão queria que ia alisar. O que acontece hoje? Eu falo que o nosso país é tão democrático, não é um mundo democrático. Exato. Não é porque tem uma onda de ficar crespo, porque todo mundo vai ser crespo. Exato. Tem quem gosta do liso, tem quem gosta do crespo. Como hoje. Quem gosta do azul, tem gente que gosta do amarelo, né? Exato. E aí, em 1980, surge o tio glicolato, né? A base de amônia, que era a forma de aplicação, era bem interessante. Por quê? Eles utilizavam ele em forma de touca de gesso, né? Quem é um cabeleireiro, que é mais antigo, de 10 anos pra cá, não vai nunca nem ter ouvido, de repente, falar isso. Como eu nasci um pouquinho antes, eu já fiz touca de gesso. Você já fez touca de gesso, né? E aí surgiu a touca de gesso, que era um alisamento à base de tio glicolato. Pasmin, sabe como que surgiu isso? Eles usavam o líquido de permanente, misturavam com trigo ou talco e aplicavam no cabelo. E aí, lógico, que sempre tem um inteligente no meio que falou, pá, e se eu pegar isso daqui e misturar com isso? Então surge aí o tio glicolato de amônia, né? Fazendo touca de gesso e líquido de permanente. Em meados de 90, Satoru Nagata aprimora a técnica de alisamento com o tio glicolato, o alisamento turco, e cria o alisamento japonês, que é a famosa escova definitiva. This is sad. It is sad. Legenda por Sônia Ruberti